Dia do cardiologista hoje, parabéns para todos os nossos seguidores que fazem cardio, a maioria do pessoal acho que segue a página, para todos os nossos alunos também cardiologistas e assim por diante. Mas é que eu resolvi devagar um pouquinho, muito estudante, residente clínica, vem falar para mim, doutor Eduardo, estou gostando de cardio, estou pensando em fazer, como é que é, como é que não é, e aí eu sempre venho do peixe da cardiologia, né, porque enfim, é paixão, não tem como você não compartilhar com os outros. O que é que a cardiologia tem de diferente para as outras especialidades, na minha opinião, né, obviamente. Cardio é massa porque ela pega desde o basicão do exame físico acurado, tirando o neuro, o neuro realmente é o exame físico mais bonito, definitivamente, muito mais complexo. Mas cardio tem a parte de ausculta, show de bola, você pegar no paciente, ausculta, olha, isso aqui deve ser uma estenose aórtica importante, porque a segunda bolha está abafada, o pico é tardio, tem pulsos parvustados, insuficiência aórtica, que é provavelmente o exame físico mais bonito que tem da cardiologia, né, 300 sinais, epônimos, enfim. Mas tem essa parte do exame físico muito detalhado, que ajuda muito, você, ambulatório de válvula, show de bola, né, porque a maioria dos diagnósticos você já dá só pelo exame físico. Então, tem essa parte muito boa da medicina do século XIX, digamos assim. Tem a parte de eletrocardiografia, que apesar de ser um método feito, criado no começo do século passado, mas continua sendo usado amplamente, é o que a gente usa para diagnosticar infarto, arritmia, enfim. Então, eletro também é um método show de bola. Toda vez que eu dou aula de eletro presencial, eu sempre me empolgo, acho que os estudantes conseguem ver isso, porque é um método espetacular. Radiografia de tórax também ajuda muito para interpretar, enfim. O basicão resolve ali 70, 80% dos casos. E depois você vai para os outros métodos complementares, é o que eu digo. Você fez cardio, que é, ah, gosto de emergência cardiológica, que é outro campo bom também do ponto de vista comercial, se você, todo mundo vai ter que dar plantão depois, é muito melhor você dar um plantão da sua área do que dar um plantão de clínica geral, que vai aparecer de tudo, né, misturado, enfim. Não que você não vá ver clínica no plantão cardiológico, vê, mas é uma coisa mais triada, enfim, né. A remuneração muitas vezes também é melhor. Isso é, obviamente, importante também esse ponto. Mas o fato é que se você faz cardio e no final você decide, rapaz, agora que eu estou parando para pensar, eu não gosto tanto de consultório, eu gosto muito de método de imagem. Será que eu devia ter feito rádio? Fica tranquilo, o cara pode fazer eco, pode fazer anjotome ressonância e viver, entre aspas, como radiologista, só dando laudo ali e tal, se for a preferência, tranquilo. Não, eu gosto de método de imagem, mas gosto de consultório também, é meu caso. Então tranquilo, faz ali alguns turnos, dois, três turnos por semana de eco, faz o resto de consultório, de plantão, enfim. Então dá para fazer essa mescla. Não, Eduardo, na verdade, eu descobri que eu sou mais agressivo, eu queria fazer um negócio mais, invasivo, talvez eu tenha um perfil mais de cirurgião, fazer uma dinâmica, tranquilo, ou eletrofisiologia. Então assim, cardiologia é um espetáculo por causa disso. No final da residência, você basicamente, você pode ir para qualquer canto que você quiser, desde de ficar só em consultório, só em enfermaria, só em UTI, cardio intensivismo é uma coisa que vai crescer cada vez mais, né? Então, ah, quero trabalhar só com UTI, então tranquilo, vai lá, cardio intensivismo, cada vez mais vai abrir campo, cada vez mais equipamento, enfim, monitorização invasiva e assim por diante. Então, espetáculo, cardiologia, se eu tivesse feito medicina cem vezes, acho que é cem vezes eu teria ido para a cardiologia. E faço sempre o convite para estudantes e residentes de clínica olharem com carinho para a especialidade. E muitas vezes, quem não se apaixonou, talvez é porque não rodou ainda com aquele preceptor que vai lhe encantar ali, que vai mostrar o caminho das pedras, mas é uma área espetacular. Parabéns a todos os cardiologistas e os que virão para a cardiologia nos próximos anos.